Oi gente, tudo bem? Hoje estamos aqui bem na vibes naturalzinha, porque tá muito quente, são 10h30 da manhã e tá 24 graus, então gente, sério, tá quente. Já vamos resenhar um produto que tem uma proposta mais natural, que é o CC Cream da Vult, então estamos aqui ó, cabelinho amarrado, make mais naturalzinha. Então se você já gosta de resenha, se você estava querendo saber mais sobre o CC Cream da Vult, já clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora lá. O CC Cream da Vult vem nesta embalagem aqui, que é uma embalagem de bisnaguinha normal, com bico dosador bem legal, que funciona super, não desperdiça produto, você consegue dosar exatamente a quantidade que você quer aplicar e vem com 30ml, o que é uma quantidade meio normal de base. Essa partezinha aqui, embora não dê pra anotar, ela é transparente, tá? Então dá pra ver exatamente a cor do produto que você tá comprando. Descrição do produto. Aqui diz que ele é um 10 em 1, que é uma base multi-benefícios. Como ele diz que ele é uma base multi-benefícios, normalmente CC Cream é isso, é um produto com cobertura, mas que tem mais benefícios à sua pele, não é só um produto pra dar uma cobertura, só pra uniformizar a pele. Então aqui ele diz que ele tem FPS 30, proteção UVA e UVB, que é ok, o que normalmente CC Cream e BB Cream possuem, né? São fatores de proteção. Hidratação profunda pra uma pele saudável e radiante. Eu sinto que ele tem essa textura mais hidratante, tanto no aplicar, como no sentir, assim, na pele. Você sente que ele é um produto mais hidratante mesmo, não é aquele produto que você sente secar e ficar repuxando. Ele é mais hidratante mesmo. Eu não sei como ele se comportaria numa pele seca, porque a minha pele não é seca, ela é uma pele normal, com tendência a oleosidade. Mas, ele tem essa textura mais hidratante, tanto no aplicar, como na sensação da pele, você sente que ele é um produto mais hidratante mesmo. Textura leve, fácil de espalhar e de rápida absorção. Ele é levinho mesmo, não tem problema na aplicação. Ele espalha também com facilidade. Efeito mate, que proporciona um toque seco e suave a pele. Eu não acho ele totalmente opaco. Ele deixa a pele com um leve víciozinho, com um leve brilho. Eu não achei que ele tenha esse efeito totalmente mate, não. Auxilina no equilíbrio natural da oleosidade. Oil Free. Essa questão de equilíbrio é uma coisa que você já vai notar a longo prazo. Oil Free, ok? Não tem óleo. Cobertura perfeitamente natural. Quando eu for fazer a aplicação, vocês vão ver, mas ele é uma cobertura bem leve mesmo. Pele macia e sedosa, ok? Protegida de agressões externas, como poluição. Constrói camadas para diferentes coberturas. Na aplicação, nós vamos aplicar mais de uma camada, vocês vão ver. A marca trouxe seis opções de cores. Não vai atender todo mundo. A minha cor é a MB03. Ela é uma cor que na hora que eu aplico, vocês vão ver, ela fica um pouquinho mais clara. Depois ela se adapta ao tom da minha pele, fica ok. E depois ela oxida. O ruim é isso. Ela fica um pouquinho mais escurinha. Vou conseguir usar agora, verão. A gente acaba que pega mais cor. O rosto é sempre mais claro. Então, em relação ao colo aqui, fica ok. Mas, quando você for comprar, testa o produto, pede para testar, testa e espera um pouco, porque ele oxida. Os valores, eu encontrei de diversos valores, de R$34,90 até R$46,90. Então, vai depender muito da região, da loja que você vai comprar. Mas é nessa faixa aí, de R$30 até, vamos dizer, R$50,00 é mais ou menos o valor do produto. Vamos ver agora sobre transferência, sobre teste de água, teste de flash, aplicação. Vamos lá, que eu vou aplicar com vocês e fazer todos esses testes aí. Vamos aplicar, então, gente. Ó, tô com a luz aqui mais baixa, pertinho, ó. Aqui tem manchinha, manchinha, essa manchinha aqui eu já tenho, ó, olheira. Aqui também tem mais umas manchinhas. Eu vou aplicar de um lado de pincel, outro lado com esponjinha. Vou colocar um pouquinho mais de produto, que é o que eu normalmente, eu sempre aplico. Tô aplicando com esse pincel aqui, Kabuki, da Macrylan. Ó, passei aqui. Vocês conseguem ver que o produto ficou bem da cor da minha pele. Com relação à cobertura, eu acredito que vocês conseguem ver aqui, ó, manchinha ainda. Aqui, aqui também. A olheira não tá totalmente coberta, tipo, tá aquela coisa assim, uniforme. Mas é a proposta do produto, né? Ele diz aqui que dá pra construir camadas, mas eu vou esperar secar isso aqui pra gente testar. Vamos passar desse lado com esponja. Fazer a mesma coisa. Eu vou botar aqui, ó, cinco risquinhos, que foi o que eu coloquei ali. Ó, vocês conseguem ver como tá um pouquinho mais claro? Vou limpar o bico dele aqui, que eu não gosto de deixar bico de produto, os aplicadores, assim, sujo, porque depois seca. Esponjinha que eu tô usando é a da Mari Saad. Ó, como tá um pouquinho mais claro do que aqui, ó. Como a esponja, ela fica mais leve ainda, vocês sabem que esponja, ela suga produto, ela deixa o produto mais leve. E, ó, aqui, ó, a questão de olheira continua aparecendo. Quem sabe eu teria que ter aplicado um pouco mais de produto desse lado, já que suga mais. Mas, ó, ela é aquela cobertura naturalzinha. Mas eu também achei que oxida um pouco, tá? Ó, vocês estão vendo aqui que tá mais claro. Tá aceitando a segunda camada, sem tirar a de baixo. Mas... Não achei, assim, que também aumenta muito, muito a cobertura. Aumenta um pouco, sim. Mas não é... Absurdo, tá? Na pele, assim, ó, no toque, eu não sinto nada melado. Eu sinto que ele secou realmente. Deixa eu pegar aqui, ó. Meu papel tá aqui. E... Impressionar. Eu acho que vai transferir porque ele é um produto mais hidratante. Então, é meio que normal. Olha. Por incrível que pareça. Vou deixar o ISO aqui, ó. Opa. Aqui, ó, levemente, mas é muito leve, gente. Eu achei que ia transferir mais, sabe? Pela proposta do produto. Vamos fazer teste do flash? Não achei que transferir... Que estourou. Porque eu tô com uma pele chapada, sem produto, sem contorno. Eu achei que ela brilhou mais. Vocês estão vendo aí na foto? Eu achei que ela brilhou mais do que... Brilho, tipo, de pele com brilho, como se estivesse oleosa. Do que estourar mesmo, assim, no flash. Isso aqui, ele tem proteção solar. Mas, não é um produto que você usaria à noite pela cobertura, né? Então, não acho que seria um produto que seria usado à noite. Não que não possa, né, gente? Pode. Pode. Mas, acho que não seria a questão. Vamos ver o testezinho da água. Deixa eu só pegar uma toalha aqui, pra eu não fazer uma lambança. Vou deixar uma toalhinha aqui embaixo. E... Ó. Estão vendo? Olha aqui. É, gente. Olha só. Baixei mais um pouco a luz, ó. Ele escorre total. Ele abriu inteirinho de molho, ó. Nada resistente. Nada, nada... Ó. Aqui chega até mais branco, ó. Se fazer assim, ó. O produto sai todinho, ó. Deixa eu pegar esse papel aqui. Ó. Ele sai. Gente, vocês viram aí que deu ruim total no teste da água. Eu tive que tirar o produto. Já passei uma outra base aqui que eu tô testando. Mas, assim, eu confesso que eu não esperava que ele fosse escorrer total, assim, com a água. É... Tem muito tempo que isso não acontece comigo com algum produto. Normalmente, os produtos dão muito certo comigo em relação a esse teste da água. Mas esse aí não deu. Escorreu. Eu não tive nem como manter ele aqui no rosto. Eu tive que demaquilar tudo e passar um outro produto. Porém, em nenhum momento, em nenhuma descrição do produto, a marca fala que ele é resistente à água ou à prova da água. Ela não promete isso. Claro que a gente sempre espera um pouquinho de resistência, né? Pra não acontecer isso. Principalmente pra quem sua. Acredito que quem sue bastante no rosto é capaz de dar problema. De ele abrir, dele escorrer. Ainda mais que algo que tá vindo de dentro pra fora. Que vai começar ali a expulsar esse produto. Então, é bom ter cuidado quem sua bastante em relação a isso. É só uma ideia minha. Não tô dizendo que isso vai acontecer com você, tá? É uma suposição que eu tenho. Já que com a água aconteceu isso. Pode ser que com quem sue, também ele saia do lugar. A duração dele, gente. A marca não fala se ele é de longa duração ou não. Ele é um CC Cream. Ele é um produto bem pra usar o dia a dia. Mas, se você vai usar o dia a dia, normalmente passa a ser maquia de manhã. E só vai tirar à noite. Nos testes que eu fiz, nos dias que eu usei. A minha pele, como eu falei, ela é normal com tendência a oleosidade nessa área aqui. E ele fica oleoso na minha pele em 3 horas, mais ou menos, de uso. Essa área aqui já tá bem oleosa. Tem-se que levar em consideração que eu uso óculos. Então, nessa área que o óculos fica mexendo. Enfim. Tem essa questão. Quem usa óculos sabe. É mais complicado de segurar produto aqui. Porque a gente fica mexendo. O óculos fica ali com aquele atrito na pele. Mas, em relação a outras bases que eu uso. Esse aqui não é uma base. Ele é um CC Cream. Mas, só comparando em produtos que são um pouco mais sequinhos. Ele fica oleoso. Ele deixa a minha pele oleosa mais facilmente. Porque ele é um produto mais hidratante. E a minha pele no verão tende a ser um pouco mais oleosa. Então, eu não preciso de tanta hidratação assim. É um produto que eu acho que vai funcionar melhor. Pra quem tem pele seca. Pra quem mora num clima muito seco. Em cidades muito úmidas. Ou quem tem pele muito oleosa. Eu acredito que não vai dar certo. Sempre dizendo, gente. Uma suposição. Porque isso seria coisa que a gente teria que testar em várias peles. Em várias regiões. Em vários climas. Mas, eu acredito que não vai dar certo. Sempre digo pra vocês. Se você tem a oportunidade. Testa o produto antes de comprar. Pra você não ter problema de botar dinheiro fora. Investir em algo que você não vai conseguir usar. É um produto bem legal pra pele madura. Como eu disse. Ele é mais hidratante. Pele madura tende a ser mais seca. Com mais linhas. Como ele é mais fluido. Mais líquido. Ele quase que não acumula nas linhas. É lógico que ele vai acumular um pouquinho. Porque linhas são linhas. E tendem a acumular produto. Mas, quanto mais fluido. Mais hidratante. For a textura do produto. Menos ela vai acumular. Então, é um produto legal também. Pra peles maduras. Pra ser usado assim. Dia a dia. O negócio assim. Tem um pouquinho. Um leve cheirinho lá de fundo. Mas, é bem suave. Vou incluir aqui no final das resenhas. Uma nota. Em relação ao produto. Uma nota de 1 a 5. Com relação, gente. O que a marca está colocando aqui. Como descrição do produto. E o que ele me entrega. Quando eu vou usar. Eu diria pra vocês. Que é uma nota 4,5. Do que a marca colocou aqui. Como descrição. Do que eu achei que não é tanto assim. É o efeito mate. Aqui diz que ele é efeito mate. Com toque suave e seco. E ele não tem esse toque seco. Você encosta assim na pele. Ela está sequinha. Mas você sente ela hidratante ao mesmo tempo. Não é aquela sensação de produto melado. Que tem produto que é melado. Que você encosta. E você sente que ele nem secou direito. Mas você sente também. Que não é aquela coisa. Efeito mate real. Que é o que normalmente você espera. De um produto. Quando se diz que ele é efeito mate. Porém. Uma nota pessoal. De experiência. De gosto. De produto. Do que eu gosto. Eu já. Daria um 3,5. Porque eu não sou tanto assim. Do produto. Com tão baixa cobertura. Eu gosto de cobertura. Eu gosto que cobre um pouquinho mais. Eu não gosto desse efeito tão naturalzinho. Eu comprei o produto pra testar. Lógico que eu não vou botar fora. Eu vou continuar usando. Mas eu gosto de um pouquinho mais de cobertura. E essa questão da... Ele não tem nenhuma resistência à água. Nada, 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 nada. Eu acho que vai ser complicado. Até na hora. Assim. Se você for tomar uma água. Se você for escovar os dentes. Ele vai ficar tudo branco. Ele vai marcar. Vai ficar ruim. Então eu daria 3,5. Por conta disso. Porque eu acho que um pouquinho de resistência à água. Os produtos tem que ter. Por essas coisas básicas. Que a gente faz no dia a dia. Então é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Acredito que a resenha ficou um pouco mais longa. Do que normalmente é. Mas me digam aí. Se vocês não se importam. Eu não gosto. Particularmente de assistir vídeo muito longo. Mas a resenha. Eu acho que quanto mais informação. Quanto mais detalhes a gente der pra vocês. Eu acho que fica mais completo. E acaba que fica um pouquinho mais longo. Mas então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.